E o vídeo de hoje tá bom demais, hein pessoal? Tá muito bacana mesmo. Então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo. E pegar empréstimo ficou mais barato. Isso acontece porque a isenção do IOF voltou a valer e agora o crédito fica mais barato. Já está valendo desde terça-feira, dia 15. É importante dizer, pessoal, é importante lembrar que a alíquota original de 3% foi zerada em abril pra poder ajudar o Brasil aí devido aos problemas da área da saúde que estamos enfrentando não só aqui como no mundo inteiro, né? Porém, no final de novembro, o governo antecipou a volta do IOF pra poder compensar a isenção das contas de luz dos moradores do Amapá. Mas agora essa medida não está valendo e está valendo novamente a isenção do IOF e vai até o final do ano. Então é isso. Pegar empréstimo ficou mais barato. Qualquer novidade sobre o IOF eu trago pra vocês aqui, pessoal. Muito obrigado e aproveite a oportunidade agora, caso precise de um empréstimo, né? Pois está valendo até 31 de dezembro deste ano essa isenção. Se prorrogarem no ano que vem, a gente volta aqui e faz um outro vídeo. Qualquer novidade eu trago pra vocês aqui. Inscrevam-se no canal. Economia Política e Muito Mais é aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.